Bom dia, com Jesus, Pastor Luiz Mendes. Venho por meio dessa dar o meu testemunho. Meu nome é Nádia, sou do campo do Pastor Samuel Caçalho, na cidade de Goianésia. E quero dar o meu testemunho. Já tinha, assim, bastante tempo que eu sofria com sinusite. E, às vezes, ela vinha muito forte que tirava até a vontade de alimentar. É, como se diz, é uma dor na face, por causa de friagem, essas coisas. E eu senti um mal estar, né, muito grande. E, ultimamente, eu tenho assistido as pregações diariamente do Pastor Luiz Mendes. E uma dessas pregações, eu não me recordo qual, ele falou pra colocar a mão onde estava doendo. Isso, eu tava assistindo essa pregação antes de dormir. Aí, ele falou, né, pra colocar a mão onde estava doendo. Que ele ia fazer a oração da fé. E eu fui, coloquei a mão sobre a minha face, sobre o meu rosto. E ele disse para crer. E, naquele momento, eu criei da minha cura. E, ao dormir, eu tive um sonho também. Que o Pastor Luiz Mendes, ele orou por mim, no sonho. E, assim, ao acordar, eu não tava sentindo mais nada. Não sentia dor de cabeça, a sinusite mesmo. O mal estar da sinusite, eu não estava sentindo. E, desse dia, até hoje, eu nunca mais senti a sinusite. Então, eu creio, né, na minha cura. E, as pregações do Pastor Luiz Mendes, tem sido uma benção na minha vida. Claro, em todos os aspectos da minha vida, tem sido uma benção. E, que Deus abençoe muito, né. Que guarde o Senhor, Pastor Luiz Mendes, e a sua esposa, a sua família. Que Deus o abençoe, tá bom? Esse é meu testemunho. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto